Qual a aparência da vida? Quem somos nós quando nos olhamos no espelho? Você, você é feliz quando se vê no espelho? Ou você assim se sente um pouco gordinho demais, ou gordinha demais, ou magro demais, ou magra demais? Como você se vê? E se você pudesse ser qualquer coisa, o que você gostaria de ser? Qual a aparência que você gostaria de ter? Pois você sabia que a aparência, a forma que a gente nos vê no espelho influencia muito na nossa autoestima? E você sabia que muitas pessoas estão depressivas porque simplesmente se olham no espelho e não se acham bonitas? Pois nos dias de hoje das redes sociais, existem muitas pessoas bonitas se achando feias, e muitas pessoas feias se achando bonitas, é ou não é? Mas somos eu e você capaz de responder por nós mesmos. Primeiramente, tem que se sentir feliz e bem consigo mesmo. Você tem que se olhar no espelho e tem que se sentir aquilo que você quer que seja, é ou não é? Mas e se a sua vontade fosse parecer com um ser que não existe na Terra e nem entre nós humanos? E se você um dia, de repente, acordar e de repente querer se parecer com um alienígena? E aí, bebê? E agora? Calma, não se assuste ainda. Sou apenas eu aqui, tá? Calma lá. Pois aqui, no vídeo de hoje, vamos falar de um cara. De um cara que tinha um sonho de, literalmente, se transformar em um monstro. Pois ele conseguiu. Mas o que leva as pessoas a adquirir essas mudanças drásticas? A ponto de não querer mais ter esse corpo lindo e maravilhoso que eu e você tem, e nem muito mesmo ter a aparência de um ser humano normal. Essa aparência humana que nós temos, que seria a imagem e semelhança de Deus, e o que leva as pessoas a adquirir essa mudança? E o que tem uma pessoa dessa na cabeça a ponto de transformar o seu corpo dessa forma? Você consegue me responder? Olá, palhas, beleza? Eu sou o Alexandre Soares, seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda aí bastante no engajamento. E também, claro, caso não for inscrito, eu te convido a se inscrever aí no nosso canal. Beleza? Dá uma moral aí pra nós. Antony Lofredo. Antony, aparentemente, é um cara bem vistoso. Ó pra você ver, mas parece um galã de novela? Mas não pra Antony. Pois Antony se olhava no espelho e não se via. Logo assim, Antony, aos seus 24 anos, passou a modificar o seu corpo e pôr cada vez mais tatuagem e piercing. Mas foi agora, aos 32 anos, que Antony tomou a decisão mais radical da sua vida. Ele queria se transformar em nada mais, nada menos, em um alienígena preto. Antony, então, se pintou o corpo todo de preto e se cobriu de tatuagens. Só que isso, por si só, não bastava. Antony, então, teria que passar por algumas mudanças, tais como nos olhos, nariz e língua. E também se submeteu a um processo de remoção do nariz por completo. Processo esse, conhecido como rinotomia. Esse tipo de processo que ele fez pelo corpo é proibido no seu país, na França. E pra isso, ele teria que ir até a Espanha. E foi lá que ele concluiu todo o processo. Antony, então, removeu o nariz e deixou um buraco no rosto. Ah, é, meus amigos. E não só bastasse remover o nariz, Antony também removeu as duas orelhas. Ah, e sabe a língua? Ele fez uma divisão na língua. Pra ficar uma língua tipo de cobra, sabe? Me parece isso, um reptiliano. Não sei. E nos olhos, pra ficar com um tom mais sombrio, ele teve que tatuar também. Enfim, ele comenta satisfeito com a sua aparência. Desde muito jovem, sou apaixonado pelas mutações e transformações pelo corpo humano. De repente, percebi que não estava vivendo a minha vida de maneira que eu queria. Parei tudo aos 24 anos e parti para a Austrália. Eu adoro entrar na pele de um personagem assustador. Bom, meus amigos, mas também não só existe só o Antony, que resolveu fazer essa mudança drástica no seu estilo de vida. Pois o Antony faz parte de um projeto chamado Black Alien Project. Que traduzindo para o português, significa Projeto Preto Alienígena. Ou Projeto Alienígena Preto. Se você até mesmo pesquisar aí no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, você vai ver esse projeto. E vai se surpreender com tantas fotos de gente alienígena preto. Literalmente, são humanos alienígena, né? Encarnados. Ou humanos que não se sentem humanos. Algo assim do tipo. Será que essa nova raça aí de alienígena preto que tá vindo também vai sofrer racismo? Ah, e se de repente essa moda pegar pelo Brasil? E aí? Então, e aí? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, sinceridade aí, bicho. No meu ver, essas são pessoas depressivas. No meu ver. E também, assim, claro, a gente não tem que desprezar essas pessoas. Sei lá, ficar rindo, fazendo chacota. Isso não vai adiantar nada. Eu acho que a gente tem que amar. É só o amor, cara. Pra transformar e devolver a autoestima perdida num mundo cheio de negatividades. Então, aí, no meu ver, são pessoas, né? Que tem quadros depressivos. Sabe? Aquelas pessoas que tem o alto prazer de se depreciar. Sei lá, eu não tenho outra resposta se não for isso. Mas e aí? O que você pensa sobre isso? Comente aí. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal, caso não for inscrito. E o papai vai ficando por aqui. Beijo no coração. Até a próxima. E tchau. E tchau.